É isso mesmo, Pris, olha, a gente vai falar mesmo de solidariedade devido às fortes chuvas que caíram nos últimos dias. É uma das cidades mais atingidas e com o maior volume de chuvas desses últimos dias foi Mimoso do Sul, como a gente já mostrou aqui nos nossos telejornais. E mediante a isso, a Câmara Municipal de Cachoeiro de Itaperim está arrecadando donativos para ajudar as famílias que tanto precisam num momento como esse em Mimoso do Sul. Comigo aqui é o presidente da Câmara, Brás Agouto, que vai falar sobre essas doações que começaram no dia de hoje. Brás, seja muito bem-vindo, fala para a gente sobre essas doações. Como a gente sempre diz, é dando que se recebe. Cachoeiro passou por maus pedaços há três anos atrás, agora é a vez da gente ajudar, já que a gente recebeu tanta ajuda naquela época. Já que você falou aí, na verdade, Cachoeiro já sofreu dos outros anos. Sofreu com enchente, sofreu com aquela greve da polícia militar na época, naqueles saques. Então, hoje a gente está precisando de Mimoso. Então, está aqui o vereador Alexandre Taoca, está o vereador Marcelinho. A gente se reuniu ontem e resolveu dar um apoio, um ponto de apoio aqui na Casa Gui, para ajudar lá o município de Mimoso do Sul, que é o que está precisando hoje. Quais são os tipos de doações que as pessoas podem fazer, local, horário, que podem trazer? Tipo de doação, qualquer doação. Colchão, cobertores, roupas, gênero alimentício, nós vamos estar aqui à disposição, aqui vamos estar aberta. De sete às dezoito horas, todos os dias, não, de segunda a sexta. De repente, se precisar, a gente também coloca um plantão sábado e domingo. O nosso propósito é de estar ajudando o município vizinho, com esse ponto de apoio, que você pode ver que é grande, que vai caber muita coisa. Então, não custa nada para nós. Então, nós estamos fazendo aqui um ato de solidariedade, para ajudar o irmão que está precisando hoje, é o município de Mimoso do Sul. Lembrando, quem quiser trazer essas doações, é só vir aqui para a Câmara de Cachoeira Itabrinha, que fica aqui na Praça Gerônimo Monteiro, no primeiro andar aqui, nesse local onde funciona a Casa do Cidadão, não é isso? É, justamente, aqui é a Casa do Cidadão, então, hoje, nós vamos dar a Casa do Cidadão e a Escola Legislativa, que é embaixo aqui. Então, a gente conseguiu abrir esse espaço, poder estar recebendo as doações, fica pertinho, fica no primeiro andar, como você já falou, subindo aquela escada ali do Ponte Onze da Praça de Monteiro, ou descendo na situação da cama aqui por trás aqui, então, é fácil de chegar. Então, nós estamos aqui esperando você com a situação, tenho certeza que o povo de Cachoeira é solidário nesse momento, quem precisa é o pessoal de Mimoso do Sul, ok? Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. E é isso aí, gente, quem quiser ajudar, a hora é essa. Mimoso do Sul está passando por uma situação muito crítica, com muitas pessoas desalojadas e desabrigadas também, mediante a quantidade de chuvas que caíram nos últimos dias. E essa é a oportunidade da gente poder fazer o bem sem olhar a quem. Voltamos aos estúdios.